Fala galera, boa tarde, boa tarde, Marcelo Farnack aqui falando mais uma vez com vocês. Quero falar aqui com vocês hoje sobre o projeto Graffiti Raízes, que foi um projeto contemplado pelos editais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado do Rio de Janeiro e eu quero mostrar para vocês um pouco do processo que eu tenho no projeto, de como é a gente fazer essas artes, como é a gente escolher os muros, as cores, a arte em si que vai ser representada em cada muro. Então eu vou mostrar aqui um pouco para vocês disso. Começando, tudo vem com essa pesquisa de colocar tudo no papel, o projeto em si foi escrito cru, e a gente foi escrevendo, modificando e tal, até chegar num texto final que eu comecei a colocar ele em documento Word, para a gente poder ter isso por escrito, salvado e poder jogar dentro dos editais, dentro de tudo que os editais pedem, certo? Aqui, como vocês podem ver, eu já estou tratando um pouco da arte que a gente escolheu, né? E foi que o projeto em si, a FIT Raízes, ele tende a buscar a representatividade de pessoas que vieram de outros estados, e que ocupam o Rio de Janeiro, que fizeram o Rio de Janeiro sua casa durante suas vidas, e migrando, né, desses outros estados, dessas outras regiões do Brasil, para o nosso Rio de Janeiro. Nesse caso, aqui, que eu estou mostrando para vocês agora, essa é a Dona Maria, né? Nasceu em Belém do Pará, veio para cá com mais ou menos 17, 18 anos de idade, e junto com o seu esposo, né, criou sete filhos, né, e até hoje ela está aqui, com seus 92 anos, ela faz parte ainda desse mundo, né? Nós conversamos com ela, tivemos umas primeiras conversas sobre o que seria feito, como seria falado, como ouvido os textos, né, para mostrar um pouco a história dela, realmente, e que foi demonstrado no painel, né, tentando demonstrar um pouco da cidade que ela vivia, da cidade que ela nasceu, no caso, né, um pouco das coisas que faziam sentido para ela, que ela gostava muito, que eram as flores, os jardins que tinham perto de sua casa, e essas coisas que estão relacionadas no painel que vocês vão ver nos próximos vídeos, tá? Então, aqui eu estou demonstrando um pouco, testando um pouco as cores, como seriam relacionadas essas mesmas cores com o muro escolhido, como seria esse fundo, que corteria, né, de acordo com as texturas que tem já o muro, que é um muro já de rua, que não é tratado, então é um muro que tem suas limitações, suas degradações, realmente, mas nós conseguimos fazer uma pintura bem significativa, que ela gostou muito, né, de ter visto ela e a cidade onde ela nasceu representadas ali, e justamente num bairro onde ela residiu, né, por grande parte da sua vida, onde criou seus filhos, seus netos, e viveu grande parte da sua vida. Então, eu vou deixar um pouquinho aqui pra vocês, pra vocês darem essa olhada, né, olhando um pouco, vendo um pouco como é esse meu processo, eu trabalho com mesa digital, testando, errando, voltando a fazer de novo, anotando tudo, anotando as cores, anotando todo o processo pra entender como a gente vai realmente executar ele no muro, né, Então, eu vou deixar um pouquinho pra vocês aqui, espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem, sigam, compartilhem, e logo mais eu vou estar mostrando um pouquinho mais. Valeu! E aí E aí E aí Fala galera, boa tarde, e aí Aqui eu vou estar mostrando pra vocês como eu passo a arte que vai ser pintada, né, vai ser grafitada, Como ela, como eu consigo passar ela nos tamanhos reais e tal, pra, pro muro, né, Sem ter um, existem outras técnicas, né, de, com projetor e outros equipamentos, Mas, a técnica que eu uso é essa, né, de, é, é uma, é uma quadrícula orgânica, né, É um, uma maneira da gente transferir o desenho que a gente tem pra parede e mantendo todas as proporções que a gente quer dentro do muro, né, É a maneira mais fácil, então curte um pouco aí, dá uma olhadinha como é que eu faço e tal, e espero que vocês gostem e logo logo vocês vão ver depois desses vídeos, então vocês vão ver eu passando isso pro muro, Tendo, é, tendo, é, ele já no muro pronto, pra gente só efetuar as pinturas, né, as camadas de cores e como que realmente fica depois disso, ok? Espero que vocês gostem e mandem um alô, valeu! E aí Aqui, como vocês podem ver, eu já refleti isso no aplicativo do celular, né, então, com a foto que eu tirei do muro, com as escritas, Então, eu coloco o desenho por cima dele e assim eu consigo saber onde eu tenho que traçar tudo, Onde eu tenho que realmente ir seguindo pra poder transportar o desenho pro muro, né, e assim a gente consegue ter uma precisão Muito melhor do que se a gente fizesse realmente na mão, sem nenhum tipo de técnica, certo? Obrigado! 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 Obrigado!